Olá, por que Jesus se materializou para Tomé? E para Maria Madalena, não. Quando Jesus apareceu para Maria Madalena, lá no sepulcro, Ele, por estar pouco tempo, poucas horas, poderíamos dizer, no mundo espiritual, Ele não estava em condições de, vamos dizer, de se materializar para ela, para Maria Madalena. E também não havia necessidade de Ele se materializar, simplesmente apareceu para ela. Agora, no caso de Tomé, quando então Jesus se materializou e até disse para Tomé, ponha sua mão aqui e veja que sou eu mesmo, que eu não sou um espírito qualquer, sou eu mesmo. Então, havia ali uma necessidade de Ele se materializar para Tomé, porque Tomé estava descrente com relação à aparição dele, de Jesus, para os apóstolos, numa reunião em que Tomé não estava presente. Então, noutra reunião, provavelmente a seguinte, o Jesus fez questão de se materializar. E vejamos que, é bom que se frise o que eu vou dizer, é que Jesus entrou no recinto com as janelas e portas fechadas. Então, aí, Ele entrou lá no local, onde se realizava a reunião dos apóstolos, Ele entrou lá desmaterializado. Ele entrou, vamos dizer, pelo seu perispírito. Ele, naquele momento em que Ele ultrapassou a porta de entrada e também, poderíamos dizer, a janela, mas elas estavam fechadas. Então, ali não houve materialização dEle. Mas, lá dentro do recinto, Ele fez questão de se materializar e para mostrar para Tomé que era Ele mesmo. Daí que o texto evangélico diz que Jesus fala para Tomé. E vou repetir o que já disse, veja que sou eu mesmo, não sou um espírito qualquer. Algumas traduções dizem que Jesus falou, eu não sou um fantasma qualquer, sou eu mesmo. Como se Ele dissesse, o Jesus, o mestre de vocês, que convivi com vocês, meus apóstolos, durante três anos, que foi exatamente a chamada vida pública de Jesus. Ele conviveu com os apóstolos, três anos e fazendo as pregações da sua doutrina. Então, Jesus, Ele tinha esse poder de desmaterializar-se e de materializar-se à vontade, como Ele quisesse. Para Maria Madalena, repito, Ele não precisava de se materializar. Ele até disse para ela, não me toques, porque eu não subi para o meu pai ainda. Então, Ele estava há poucas horas, podemos dizer, no mundo espiritual. E já mais tarde, quando Ele apareceu para Tomé, Ele já estava bastante, não muito tempo, podemos dizer, mas bem mais tempo do que quando Ele compareceu para Maria Madalena. Então, Jesus, Ele tinha esse poder de materializar-se e desmaterializar-se quando Ele quisesse. Porque é um Espírito de grande evolução, de evolução maior que já tivemos em nosso mundo aqui.